Bem-vindo à feira 19ª semana do Empreendedorismo, do curso de administração da ONORP. 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 tem um potencial tão grande. Homenagear todos vocês alunos, vocês professores, pelo belo serviço que vocês realizaram, pelo empreendimento acadêmico de alto nível e torcer para que todos vocês tenham bastante êxito, tenham sucesso e que consigam realizar todos os seus projetos, não só projetos do vida, mas também esses projetos acadêmicos que hoje estão sendo mostrados. Então, boa noite a todos, obrigado e um abraço a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.